Chegamos ao programa de número 118 e, no final de 2018, a pergunta que não quer calar. Como fica o concurso do INSS após a vitória de Jair Bolsonaro? Em recente entrevista, o presidente do INSS, Edson Garcia, que é um servidor público da Advocacia Geral da União, da parte jurídica, falou o seguinte, que o INSS necessita de servidores que há um déficit pessoal conhecido e reconhecido, não só pelo próprio Instituto, bem como o Tribunal de Contas da União e o próprio Ministério do Planejamento, e que há necessidade do concurso. A pergunta que não quer calar é a seguinte, vai haver o concurso do INSS? E aí nós vamos analisar algumas questões para, no final, falarmos a respeito da necessidade desse concurso e se o novo governo deverá ou não adotar a providência de realizá-lo. O presidente Edson Garcia, do INSS, falou que está adotando algumas medidas para poder atender a necessidade e o prazo da concessão dos benefícios. Levando em consideração que nós temos, atualmente, 50 milhões de segurados, mais 33 milhões de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, isso traz a necessidade de pessoal dentro do INSS. Lembrando-se que, ainda que o INSS adote medidas de facilitação e do meio online, ou através de smartphone, computadores, que você dê a entrada nos benefícios e nas aposentadorias, ainda assim haverá necessidade de atendimento pessoal, principalmente em relação à parte de documentação e dos requisitos daquelas pessoas que querem e fazem jus a determinado benefício ou direito previdenciário. O INSS é uma autarquia federal com a competência de operacionalizar e reconhecer o direito dos segurados que são regidos pelo Regime Geral de Previdência Social. Atualmente, essa autarquia está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social, mas, com essa redução de ministérios, provavelmente haverá mudanças em relação a essa vinculação e também o organograma da instituição. Bom, qual é a notícia boa disso daí? Segundo o próprio presidente do INSS, em conversa com o corpo técnico do Ministério do Planejamento, O presidente do INSS está fazendo e adotando medidas de retenção dos servidores, que mais de 18 mil já pode requerer aposentadoria em janeiro de 2019. A fim de que esse pessoal não peça essa aposentadoria, porque eles estão dentro do requisito da aposentadoria voluntária, podendo ficar até os 75 anos de idade, eles estão tentando, através de uma medida provisória, fazer a compensação de R$ 60,00 por processo analisado e a possibilidade de trabalho no home office. Assim, essas pessoas não pediriam, em tese, a aposentadoria, porque seria beneficiada de forma monetária. Ao se aposentar, esses servidores, muito provavelmente do regime antigo, ou seja, possuem integralidade da sua aposentadoria, iriam para casa recebendo, mas contribuiriam sobre a parte da Previdência. Quando eles estão na atividade, eles têm o bônus de permanência e receberiam a mais R$ 60,00. E aí você pode se questionar o seguinte, Alexandre, se essas pessoas não se aposentarem, não haverá concurso? Resposta, haverá sim. Por quê? Já tem um déficit de mais de 16 mil pessoas dentro do INSS. E não serão todos os R$ 18,00 que já têm tempo para se aposentar que ficariam, ainda que fosse concedido determinado benefício. Então, essas medidas são de retenção dos servidores para não entrar em colapso o Instituto. Tendo em vista que são 32 mil servidores ativos, dos quais R$ 18,00 em janeiro de 2019 já pode requerer a sua aposentadoria. R$ 1.680 agências de atendimento. Segundo os dados do próprio INSS, tem um déficit de 16 mil e 500 servidores. E mais de 18 mil já reúne as condições necessárias para se aposentar. Ou seja, tempo de idade, tempo de contribuição, tempo no serviço público e tempo no cargo. Então, já estariam preenchidos os requisitos da aposentadoria voluntária. Caso eles queiram continuar trabalhando, pode ficar trabalhando até 75 anos de idade, onde ocorre a aposentadoria compulsória. Para manter esses servidores trabalhando em situações que a gente já sabe que de sobrecarga, eles estão tentando oferecer esse bônus de R$ 60,00 por processo analisado. Mas, mas, isso depende de medida provisória para poder manter esse servidor lá. Segundo o Ministério do Planejamento, 7.888 vagas foram solicitadas pelo Instituto, sendo R$ 3.984 para técnico, com remuneração de R$ 5.186,79, R$ 1.692 vagas para analista, que ainda não foram informadas as especialidades das vagas, com a remuneração de R$ 7.659,87, e R$ 2.212 vagas para perito, graduação em medicina, com remuneração de R$ 12.638,79. Bom, essas vagas foram solicitadas, o cenário atual é de cada vez mais servidores se aposentando, então o quadro está envelhecido, então o novo Presidente da República tem essa situação para poder decidir. Só tem um detalhezinho, o novo Presidente da República ao assumir, já assume já com um projeto de lei orçamentária aprovado, então ele não tem muito o que fazer. Mas, existe no Orçamento 19, uma espécie de reserva técnica de R$ 411 milhões para futuros concursos de interesse do próximo Presidente. E aí, o que ele vai analisar? Se o INSS está fazendo dever de casa dele, está otimizando o recurso humano que ele tem, atendendo a finalidade do órgão, está dentro do ajuste fiscal, ele pode sim ser contemplado com o concurso público, tendo em vista que não está previsto o concurso do INSS, mas você tem uma reserva financeira que fica a cargo do Presidente da República escolher. Então, em 2019, muito provavelmente vai ser autorizado o concurso do INSS. Qual é a notícia boa que a gente tem? É que a gente tem mais tempo para estudar. O concurso do INSS é um concurso que tem muitos inscritos. O conteúdo de direito previdenciário é muito pesado. E a legislação é alterada frequentemente. Para você entender, e se a reforma da Previdência passar, como é um assunto muito importante que está todo mundo de olho nela, muitas mudanças da legislação nós teremos. E aí, se você começar a estudar agora, você começa a entender como era e como vai ficar, tendo assim uma grande vantagem, pois a parte do direito previdenciário corresponde a mais de 60% da sua prova. Bom, então, é só começar a estudar que certamente em 2019, principalmente pela reforma da Previdência, teremos muitas dúvidas, muitas documentações, muitos processos a serem analisados. Então, a eminência e a necessidade de servidores, ela está realmente consolidada e há necessidade. Então, teremos sim essa autorização, muito provavelmente em 2019, justamente pelo colapso que nós temos no quadro de servidores atualmente. Se você tiver dúvidas, perguntas ou sugestões, é só colocar abaixo desse vídeo aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. E aí